Viajar. O período de férias é tão esperado, né? Mas muitas vezes a viagem acaba em dor de cabeça. Até mesmo contratando um pacote de viagem de uma empresa consolidada no mercado, você pode ter problema. No Repórter Justiça dessa semana, a gente te informa sobre os seus direitos na hora de viajar. A praticidade foi a escolha de Sérgio na hora de planejar a última viagem. Ele, que sempre gostou de montar o próprio itinerário e não depender das agências, resolveu comprar pela primeira vez um pacote de viagem completo pela internet. Eu sempre comprava o aéreo separado da hospedagem e desta vez eu resolvi, então, passar por essa experiência. Mais prático? Muito mais prático. Assim, eu imaginei até adquirir um pacote um pouco mais caro pela localização do hotel e pelo respeito que essa operadora, né, de turismo e que tem por trás uma grande empresa aérea brasileira, tem no mercado. O destino escolhido foi a cidade do México, onde acontecia a Festa dos Mortos, uma tradição cultural no país. Para vivenciar essa experiência, Sérgio saiu de Belo Horizonte, fez conexão em Guarulhos, São Paulo e ainda enfrentou nove horas de voo até o México. Tudo o que ele queria naquele momento era descansar. Mas... Ao apresentar o voucher desse pacote que eu adquiri, foi me informado que não existia nenhuma reserva no meu nome. Apresentei o papel, contra-argumentei, argumentei. Ele então esperou no hall do hotel até às nove da manhã, horário em que o gerente chegava. Mas nada feito. Mesmo com a presença dele, o problema não foi resolvido. No primeiro momento eu fiquei assim, muito perdido, igual você acabou de falar, tem a questão da língua, eu não falo fluentemente o espanhol, então houve também esse entrave aí entre eu e a pessoa, mas esse não foi o problema. O grande problema foi provar que eu paguei essa diária e que eu teria direito de entrar no hotel a qualquer momento. Para você entender melhor, dá uma olhada. O pacote de viagem ia do dia 30 de outubro ao dia 4 de novembro. Mas quando o Sérgio chegou no hotel, no dia 31, a resposta era de que ele não tinha comparecido no dia 30, data em que ainda estava no avião. E por isso a reserva foi cancelada. Para resolver o problema, ele precisou contar com a ajuda de um amigo aqui no Brasil para intermediar a negociação. Pediu que ele entrasse em contato então com essa operadora, perguntando o porquê que aconteceu o cancelamento, uma vez que eu já havia pago essa diária do dia 30 para o dia 31. No meu entendimento, se essa diária foi paga, eu comparecendo ou não, eu teria direito a entrar a hora que eu quisesse. Finalmente, ele conseguiu descansar e aproveitar a viagem. Na volta, fez questão de reclamar junto à empresa. Mas nem um pedido de desculpas ele recebeu. Fiquei muito frustrado, fiquei decepcionado com essa companhia aérea que tem por trás uma agência de viagem que até então acreditava que era bem conceituada. E por causa desse problema, eu pensaria duas vezes numa próxima viagem se eu iria comprar ou não novamente o pacote de viagem por eles. E está na lei. O código do consumidor estabelece que o fornecedor responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Nesse caso, o que acontece? É um fornecimento de um serviço onde você tem a operadora, turismo propriamente dito, onde você tem a companhia aérea, onde você tem o hotel, ou seja, existe uma cadeia de fornecimento. O código do defesa do consumidor, nesse caso, ele está amparado porque ele está dentro de uma relação de consumo. ele diz que são responsáveis pelo serviço todos os fornecedores daquela cadeia. Então, nesse caso, o aborrecimento que ele teve, se ele entender também que teve um dano moral, ou seja, qualquer reparação, seja de ordem material ou seja de ordem moral, ele pode optar contra quem ele vai entrar ou ele pode entrar até contra todos. Quando o consumidor pretende contratar, ele já tem que se certificar de várias coisas. Depois que ele contratou e teve problema, somente o PROCON e a justiça vão amparar eles. É justamente nessa época do ano que as reclamações envolvendo viagens aumentam. Para se ter uma ideia, o PROCON aqui de Brasília chegou a registrar, em janeiro do ano passado, quatro reclamações por dia. O mais comum que a gente tem visto, basicamente, são as questões de overbooking ainda das companhias aéreas. É um absurdo. Eu considero isso uma prática inaceitável, porque, ainda que alguns colegas conhecem diferente, para mim, eu acho que tem até um quê de próprio estelionato, porque você compra, paga, faz a sua reserva e depois não voa. Ainda nas companhias aéreas, problema de extravio de bagagem. Ainda na companhia aérea, às vezes, problemas de conexão entre voos e aí as pessoas ficam relegadas, ou seja, a companhia aérea não dá nenhum apoio nesse sentido. A situação fica ainda mais complicada quando a relação de consumo é entre pessoas físicas. Quando você tem dois particulares tratando, na realidade, você não tem uma relação de consumo. Você tem uma relação civil, você vai estar amparado pela lei, mas aí você não vai estar amparado pelo subsistema, que é o Código de Defesa do Consumidor, que ele te dá uma série de vantagens e uma série de facilidades para você exercer o seu direito. Foi o que aconteceu com Pedro, um empresário de Brasília. Depois de um ano de trabalho duro, ele combinou com alguns amigos passar o Réveillon na praia, em Búzios, no Rio de Janeiro. Escolhido o destino, o primeiro passo foi buscar na internet casas para alugar. Não demorou muito e o pessoal achou uma bem em conta. A gente achou uma casa barata, bem mais barata que as outras, e entrou em contato com o proprietário. Pelo telefone a gente não conseguiu falar, só por e-mail e WhatsApp. E ele pediu a metade do pagamento antecipado, ele pediu o mais rápido possível, porque tinha várias pessoas tentando alugar. Então ele estava desesperado por esse dinheiro. A gente acabou pagando, sem contrato, sem nada, e esperou o contrato. A casa com três suítes custava R$ 3.200. Pedro depositou metade do valor para garantir o aluguel. Mas você conhece aquele ditado, né? O barato sai caro. Pois é, dito e feito. Depois de transferir o dinheiro, o homem que alugava a suposta casa sumiu e o pessoal ficou no prejuízo. Quando a gente foi alugar a casa, minha mãe falou para pesquisar o nome antes, o CPF, qualquer tipo de dado que tivesse. Só que a gente não ligou muito, a gente estava na euforia da viagem, de ter fechado a casa, achou que tudo ia dar certo, mas não deu. Se o consumidor foi lesado por uma pessoa física que não exerce essa atividade econômica continuamente, o PROCON não vai ampará-lo. Ele tem que procurar a justiça comum mesmo. Pedro guardou os comprovantes de depósito e a negociação do aluguel feita por mensagens de celular. O caso foi registrado na delegacia. O suspeito de praticar o estelionato chegou a ser preso na época, mas já está em liberdade. Segundo Pedro, outras pessoas também foram vítimas do mesmo golpe. Ele ficou um tempo preso, foi solto e uma senhora ligou para o outro amigo meu, que alugou a casa, dizendo que ela viu o anúncio no reclame aqui desse meu amigo e ligou dizendo que ele não estava mandando o contrato. Um caso bem parecido com o nosso. Ofertas, como a que Pedro achou, são tentadoras. E é justamente aí que mora o perigo. Se o preço está muito barato, procure saber por quê. Outra coisa também importante é você procurar empresas para você fazer esse tipo de coisa. Quando você vai alocar um apartamento ou alguma coisa nesse sentido, é o ideal que você trabalhe com as empresas, porque a partir do momento que você transaciona com a empresa, você está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Um detalhe importante na hora de comprar um pacote de viagem ou alugar um serviço é checar a procedência da empresa ou do fornecedor. A gente acabou não pesquisando e, de qualquer forma, o nome que ele usava lá era um nome fictício também. Só que tinha o CPF e a gente não pesquisou. Esse foi o erro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí